Então, vamos lá? Sempre que a gente fala aqui de investimento pra longo prazo, a gente acaba ali falando de ações e tudo, mas pouca gente sabe que os fundos imobiliários ali, eles também são uma excelente forma de ter uma renda passiva ali. Por quê, né? Porque diferentemente das ações, os fundos imobiliários necessariamente pagam ali quase tudo que eles lucram pros acionistas em forma ali de proventos, né? Então, o que que você tem ali? Se você tem um investimento no fundo imobiliário, todos os meses, sem falta, religiosamente na maioria dos casos, exceto se não tiver lucro nesse período, você vai receber ali a sua renda, o seu aluguel ali pra você ser o seu barriga, pague o meu aluguel. Então, essa é uma excelente forma de investir ali também, isso é uma excelente forma também de deixar a carteira um pouco mais estável. Tem muita gente ali que só tem ações na carteira e isso faz com que oscile muito, né? Quando você tem fundos imobiliários, acontece deles oscilarem menos de valor, né? Se você der uma olhada no IFIX comparado com o Ibovespa durante o período da crise, você vai ver que ele cai bem menos, ele sobe com mais parcimônia, então é ali um índice muito mais estável e os fundos imobiliários são bem mais estáveis do que as ações no modo geral. Então, por isso hoje a gente vai falar de quatro fundos imobiliários aqui pra você que quer se aposentar com eles, né? Lembrando que isso não pode ser usado como uma recomendação nem de compra nem de venda, o que eu quero é só colocar esses fundos imobiliários ali no seu radar. Então, vem na confiança se você é um sardinha raiz, já deixa o seu like, presta atenção nesse vídeo que tem uma mensagem escutada aqui em algum lugar, de qualquer forma, e pode te garantir aí um prêmio especial, então. Então, dá uma olhada aqui e se você encontrar, você faz o quê? Você tira um print disso, vai lá no meu Instagram, arroba o Raul Senna e dá uma olhada. O que você pode fazer na hora de me mandar o print ali, você manda rapidão e confere nos stories pra ver se alguém já ganhou o prêmio, que é o primeiro a encontrar somente, tá? Não é todo mundo, então presta atenção no vídeo aí e vamos lá, né? Então aí, o primeiro fundo que a gente vai falar aqui é o XP Log, Fundo de Investimentos Imobiliários, o famoso XPLG11, né? O XP Log é ali um fundo de logística que visa lucrar ali por meio do aluguel de galpões logísticos, partes logísticas, armazéns e centros de distribuição. Quando você olha ali pra um fundo imobiliário, uma coisa que é muito bacana de a gente olhar é o investimento por classe de ativos, né? Por quê? Porque você precisa saber se esse é um fundo imobiliário realmente um fundo imobiliário que tem imóveis ali ou se ele é um fundo imobiliário de papel. Os fundos imobiliários de papel, eles têm investimentos às vezes em outros fundos ou investimentos ali em CRIs e CRAS, né? Que aí não é muito legal, pelo menos não no meu ponto de vista. Se eu vou investir num fundo imobiliário, eu quero que ele tenha imóveis, porque eu quero ali mais segurança na minha carteira. E esse aqui tem 88% relacionado a imóveis, ele tem 2% ali de cotas de fundos imobiliários e ele tem 10% em aplicações financeiras. Esses 10% muitas vezes pode ser dinheiro que pode ser usado na manutenção dos imóveis ou pra adquirir novos imóveis e pode ser dinheiro que vai ser utilizado às vezes pra poder pagar os acionistas também. Aqui tá tudo ali, é um fundo bem interessante. Os principais locatários dele, aí é importante você olhar pra você evitar a correlação dos seus investimentos. O que que é isso, né? Quando você tem um investimento por ali, por exemplo, em via varejo, ele tem 16% dos locatários deles relacionados à via varejo. Então, se você tivesse um problema em que a via varejo se encontrasse ali na situação difícil, além de você perder as ações ali da via varejo, você perder nas ações, você ia ter uma perda também, né? Ali com o aluguel que ele ia deixar de pagar, possivelmente. Então é importante que você não se exponha duplamente ao risco ali em algum ativo, né? É bom você evitar a correlação. Ele já falou sobre isso, eu não vou ficar relembrando aqui, mas só pra alertar vocês. Aí depois é o especulativo, Cajamar, depois a Leroy, depois a Renner, GPA, o Dia, a Panasonic, a Unilever e outros, 24%, né? Então, bem diversificada a carteira dele, é muito interessante. De indicadores aqui, a gente tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões. A gente tem um PVP, né? De 1,21 vezes. O que que é ideal no PVP? Você tá pagando, quando você tá falando de fundos imobiliários, diferentemente das ações, o ideal é a gente tá pagando bem próximo de 1, né? O que que a gente quer? Tá pagando 1 real pra cada 1 real que a empresa tem em patrimônio ali de imóveis. Porque você não vai comprar um imóvel por 1,5 vezes o que ele vale, né? Você vai comprar um apartamento de 1 milhão pro 1 milhão e meio pra alugar? Não compensa tanto, né? Então é muito importante você ficar próximo ali desse PVP. Tá, Raul, qual que é o limite? Você que tem que saber seu limite. Eu fico bem próximo mesmo do PVP 1 aqui, quando a gente fala de fundos imobiliários, tá? Mas aí você pode esperar. Na oscilação ali uma hora, chega perto do valor que você quer. Hoje o dividendo dele anualizado tá em 6,2%, né? O que quer dizer ali que investindo a R$1.000, por exemplo, você receberia ali, né? Na média do ano passado, você receberia R$62,00 por ano, né? Então o equivalente aí, dividido por 12, aí você receberia, vamos por, R$5,00 por mês ali. É óbvio que o valor não é exatamente esse. O último rendimento dele por cota. Então cada cota que você comprar dele, você ganha ali 0,58 centavos. Então no dia de hoje, se você for olhar aí uma cota do XPL de 11, tá custando R$132,84. É importante você entender que o preço dessas cotas muda diariamente ali. Outro investimento aqui muito interessante, né? É o que né a renda imobiliária, né? Fundo de investimento imobiliário. Então dois aqui. É o KNRI11, é um fundo ali do tipo de tijolo também, tem imóveis ali. É um dos mais clássicos aí do Brasil, né? Então ele busca ter renda ali pela exploração de imóveis também. O que é isso? Ele tem um imóvel ali, ele aluga esse imóvel e recebe o aluguelzinho desse imóvel e paga ali para todos os acionistas do fundo, né? Ele tem ali principalmente imóveis corporativos e logísticos. É um dos fundos mais diversificados da Bolsa. Eu inclusive sou cotista, hoje em dia ele está meio acima do preço que eu animaria de pagar. Mas aqui você consegue ver por que tanta gente gosta dele, né? Ele é bem diversificado, olha só. Receita por atividade do setor ali, olha isso que loucura, né? Então o setor de serviços ali é 35% dele. O setor financeiro ali é 8% dele. O setor de comércio é 29%, engenharia 2%, logística 3%, indústria 7%, tecnologia 11% dele e outros 5%. É um fundo muito interessante. Então receita aqui por tipologia. Aqui quando você vê ali, logística 53,86%, escritórios 46,14%. Ele tem aí 10 edifícios comerciais inteiros ali, 900 de distribuição, né? Então são 19 ativos em 3 estados. É muita diversificação. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo São Paulo a maioria, ainda bem que é a região mais cara aí, né? Então ali vamos para os indicadores. Antes da gente olhar os indicadores, cada cota dele hoje está custando R$166,59, né? E os indicadores dele aí são, então, patrimônio líquido de R$3,7 bilhões ali, né? O PVP dele está bem próximo ali do valor patrimonial, né? 1,07 vezes, o dividend yield anualizado dele é de 4,87% e o último rendimento por cota dele é de 0,65, tá? Então aí é um dos fundos mais clássicos de tijolo. Lembrando sempre, ele não tem uma rentabilidade gigante porque ele é bem diversificado. Muita gente acaba não gostando tanto do KNR por isso. Eu, quando eu vou escolher um fundo imobiliário ali, eu escolho sempre os mais sólidos possíveis e eu acho que ele entra nessa característica ali. Então agora que a gente vai para o terceiro fundo imobiliário ali, que é um fundo também muito popular aí, é o CSHG Logística, né? É um fundo de investimento imobiliário ali também. É o famoso HGLG11, ele é mais conhecido por esse nome, inclusive. Então o HGLG ali também é um fundo de logística e também vive da exploração de imóveis ali do setor de logística, né? Então ele aluga ali galpões, as empresas pisando esses galpões, deixa os produtos lá para ficar mais fácil transitar, é aquela coisa toda que você já sabe, né? Qual que é a carteira de ativos dele? Vamos ver quem são as empresas para evitar novamente a correlação, né? Então a classe de ativos, você vê ali os imóveis dele é 74%, mas ele é um fundo que tem ali um pouco de fundo imobiliário, um pouco de CRI, um pouco de LCI, um pouco de renda fixa. Não é o suficiente para ele ser considerado um fundo de papel ali, mas eu diria que ele é um fundo misto, tá? Pelo menos eu chamaria assim com essa classe. Ah, Raul, mas só 25% para mim já é misto, tá? É uma exposição ali relevante que ele tem já em outras classes de ativos, né? Então ali ele aluga para Volkswagen, lojas americanas, condomínio, SJC, Kramer, Master Offices, né? O Tetra Park, a Gerdau, FedEx, Tectown, Brascabos e também para C&A, né? Então ali ele tem várias lojas alugadas, é bem interessante que você consegue ver qual o percentual da receita dele vem dessas locações. Ele tem ali para Volkswagen 33,2% da receita dele atrelada, é já uma concentração de ativos um pouco maior do que a gente vê em outros, né? Então ali ele é muito bom, não estou falando que o fundo é ruim, mas existe essa concentração aqui. Apesar de eu gostar muito dele, eu sempre ressalto esse ponto que a Volkswagen representa 32%, 33% da receita dele para você não se enganar ali. E aí vem também a lojas americanas que representa 17, daí vem Kramer e aí vai tendo posições cada vez menores ali. Ele tem muitos imóveis também, o que facilita a vida dele, né? Não é dependente de um cliente único, apesar de ter uma boa parte da receita atrelada. Ele tem 14 ativos em 4 estados diferentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, né? Sendo uma exposição interessante ali em Santa Catarina. Então quando a gente olha aqui para o HGLG, cada cota do HGLG11 está custando hoje R$174,17. Raul, por que você fala sempre o preço da cota, né? Por que você fala sempre? Por que é importante olhar o preço da cota? A gente tem que olhar o preço da cota aqui, R$174,17, porque cada cota que você comprar ela vai te pagar ali no último rendimento por cota, por exemplo, quando você vai olhar, você vai receber com base numa cota. Então significa que você investe R$174,17 e você vai receber ali R$0,60 por mês. Na teoria é isso, né? Se nada mudar, se os imóveis não desalugarem. Ele tem aí um patrimônio líquido então de R$2,6 bilhões, um PVP de 1,24 vezes, um dívida anualizado de 5,14%. É muito interessante esse imóvel também, um investimento bem legal aqui, pelo menos na minha opinião, tá? Eu gosto muito do HGLG, logística é uma coisa que dificilmente fica desalugada, né? As empresas têm muita dificuldade ali com deixar um imóvel de logística. Você pode abandonar o seu escritório, alguma coisa, trocar por mais barato, mas a logística ali é sempre o que for mais rentável para a empresa e ter um imóvel de logística alugado é muito mais rentável hoje em dia. Então o quarto e último aqui fundo imobiliário que a gente vai falar aqui que pode te aposentar aí realmente é o XP Malls, o fundo de investimento imobiliário ali, XPML11. O XP Malls é um fundo ali também do tipo tijolo, só que ele tem extração de dinheiro dele voltada para shopping centers, é aqui que veio o interesse, né? Nessa época agora, quando começou uma vacância ali no setor, começou a baixar demais o preço desses imóveis e acabou sendo uma oportunidade para muita gente. Eu adquiri o concorrente dele aqui, que foi o VISC, porque na época que eu olhei, a relação preço ali estava melhor para mim, pelo menos, no dia que eu olhei o investimento. Mas o XP Malls é o mais clássico, que é o mais robusto desses fundos imobiliários de shopping, né? Ele tem ali uma diversificação de inquilinos enorme, por isso que muita gente gosta desse tipo. Você imagina, o imóvel ali está alugado para a Volkswagen, a logística está inteira alugada ali para uma empresa específica. Num shopping, você vai olhar, são centenas de lojistas, às vezes milhares de lojistas diferentes, é muito difícil desalugar tudo ao mesmo tempo, né? Então tem a diversificação de inquilinos, tem a de baixa vacância, né? Dificilmente você vê lojas vazias no shopping. Acontece, na crise agora aconteceu. E também tem a diversificação geográfica muito interessante, então esse fundo aqui é muito especial, cara. Aí o investimento dele ali por classe de ativos, né? Como é por padrão aqui, 89,9% está atrelado a imóveis, ele tem crise ali conversíveis, né? Então, a 5,4%, ele tem renda fixa e outras aplicações de caixa 3,5% só e fundos imobiliários 1,3%. Ele é bem focado mesmo, né? E os administradores dele ali são a JHSF, então se você tem ali participação da JHSF, não é uma boa ideia você ter XPML, porque você estaria correlacionado. Aí ele também tem ali a participação da Aliança Sonar, é a mesma coisa, né? E da Ancar e Van Gogh, né? Então também você tem que tomar cuidado com isso. E da Gazette Brasil ali também tem uma grande participação ali de 13%. E aí quando você dá uma olhada nos imóveis aí, muito provavelmente, se você é de alguma dessas cidades aqui, você conhece esses imóveis, porque eles têm shoppings de alto padrão, né? Realmente a galera adora shoppings desse pessoal aí. Então o Parque Shopping em Belém, né? Ele tem ali o Natal Shopping, o Shopping Bela Vista ali, o Caxias Shopping, o Downtown Shopping, o Cidade Jardim Shopping, maravilhoso inclusive, o Santana Park Shopping, o Plaza Sul Shopping, nunca fui, o Internacional Shopping e o Shopping da Cidade também, muito grande, Shopping da Cidade Jardim também, muito grande, hoje o Catarina Fashion Outlet, né? Que apesar do nome, é em São Paulo. Então ali quando você dá uma olhada aqui nos indicadores dele, né? Cada cota dele hoje tá custando R$109,63, então é um preço interessante por cota ali, acaba sendo um fundo imobiliário interessante. Lembrando, né? Nessa conta aqui eu coloquei só os fundos de mais alto padrão aqui, pra você começar aqui a aprender um pouco mais sobre esse universo. Tem fundos imobiliários ali a partir de R$7,00, tem fundo imobiliário de R$0,78, né? E que paga um dividendozinho por cota ali, mas aqui eu tô colocando esses aqui porque são os mais robustos pra vocês se acostumando. Se vocês gostarem do tema, eu posso trazer mais. Eu sei que aqui a gente é bem focado em ação, mas eu gosto muito de fundo imobiliário, eu gostaria de entrar em detalhes mais técnicos aqui dos fundos imobiliários se vocês quiserem, mas aí depende da audiência desse vídeo, então já manda pra galera, já fala assim, ô brother, vê aí e tal, tal, tal. Manda pra sua avó que fala que quem compra terra não cai, ela compra terra na bolsa, é bom, legal, pra caralho, não vale o imposto. E aí você vê aqui patrimônio dele então, R$2 bilhões, o PVP dele tá abaixo, R$0,98, né? Isso é atrelado aos riscos. Por quê? Porque ele se configura com uma boa oportunidade, mas no momento atual tá tudo desalugado, no momento de incerteza ele tá sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Isso significa que você tá comprando cada R$1 de patrimônio do fundo imobiliário por R$0,98. Não é a recomendação de compra, pelo amor de Deus. O dividend yield anualizado dele tá 3,01%, mesmo porque riscos, nunca se faz compras baseadas em vídeos no YouTube. Último rendimento por cota dele, R$0,18. Tá bem baixa, né? O dividend yield dele, aí você percebe por que tá barato, mas por quê? Porque tava tudo desalugado. Então assim, peguei aqui só fundão, barra, né? Parrodão, dá pra gente pegar umas coisas mais desconhecidas, se vocês quiserem, mas depende de vocês aí, então dá like, se inscreve se você gostou do canal. E o vídeo de hoje foi só, um beijão aqui ó, bem na sua bochecha aí, até o próximo vídeo.